Meu canto é Nagô, graças a Deus, e essa é a história do mundo, queiram ou não, Deus tem que aceitar, meu canto é Nagô, que ouro urbano de Dalmé, Lamento, sofrimento, resistência, amor e fé, A africanidade que ecoa, o seu louvor, de Belim ao Casvalongo, e aqui se matizou, O lodo marê que me acolheu, Deus meu Senhor, O balu aê, junto a Xambô, me energizou, Ancestralidade, é liberdade, é luta, é muita dor, Meu canto é Nagô, e ouro urbano de Dalmé, Lamento, sofrimento, resistência, amor e fé, A africanidade que ecoa, o seu louvor, de Benim ao Casvalongo, e aqui se matizou, Se ingra pelos mares, grito livre de Ebanjá, Oxó se tem na mata, folha santa de curar, A luz de Olorum, aquece o frio, o sopro de Oiá, Meu canto é Nagô, e ouro urbano de Dalmé, Lamento, sofrimento, resistência, amor e fé, A africanidade que ecoa, o seu louvor, de Benim ao Casvalongo, e aqui se matizou, Mas a santa paz há de chegar, Pai Oxalá, Tambores nos terreiros, em Aê, irão rufar, E a negritude em plenitude ao mundo gritará, Meu canto é Nagô, e ouro urbano de Dalmé, Lamento, sofrimento, resistência, amor e fé, A africanidade que ecoa, o seu louvor, de Benim ao Casvalongo, e aqui se matizou. E tudo começou lá, ao tempo do Dancuriano, O Museu do Homem em Paris, por exemplo, está o póssego de uma mulher, No centro de Tancanique, milhões e milhões de anos, A herança africana nos pertence, Custiculares são ancestralidade, solidariedade, Cidadania, resistência, o tempo dirá, a ciência dirá, Ou como ao fé, ouro urum, ouro pá, Ucuiú, ouro pá, saravá, 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 saravá! Salve o povo africano! Meu canto é Nagô, de Flávia Oliveira do Sangueiro, Recube em confete, Ocolofé, ouro urum, Vá ou pá!